Oh yes, yes, yes! Cuidado com o samurai, ele é perigoso hein! Tá filmando? Tô! Filma eu e eu sou perigoso! Yes! Didi Bacó! Mostra aí sua arma mortal aí de perto! Isso aqui ó! Meu Deus! Esse botão aqui ó! Se eu acionar aqui, ele dispara e aqui vai soltar o gás! Ah tá! A vítima dorme né? É! Aqui buraco lá ó! Eu que fiz isso aqui ó! Gás! Gás! Hummm! Então tá bom!